E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você está no nosso... Mundo Sem Leite! E se gostar... Deixa o like maratão... Comenta... E compartilha! Isso, e a gente está aqui no primeiro vídeo com a camerazinha nova, não é? Sim! A gente vai fazer um teste aí hoje na rua... Sim! E você vai estar andando de quê? De patinete! De patinete! Ah pessoal, eu quero te falar uma coisa... No outro vídeo foi de manobarra de casa... E hoje eu estou passando uma manobarra de casa e sou bem com vocês! Ah é, filho! Então está joia! Gente, segue aí o vídeo e vamos... Lá! Vamos lá! Vai, vai, vai na frente! É perdoe! É perdoe! Vai, pessoal! Eu não quero acertar aí, olha! Agora pode passar, olha! Botar do cimento aqui, né? Vamos lá! Hoje a praça está vazia. É a árvore de Natal. É a árvore de Natal. Um monte de bonequinhos. Olha que bonequinhos. Olha os bonequinhos. Olha que bonequinhos. Olha que bonequinhos. Olha que bonequinhos. Olha que bonequinhos. Sai, sai, sai. Olha que tab abelha daquelas abelhas lá. É, está cheio de abelha. Muita abelha. Vambora, sai de terra, sai de terra, sai de terra, foi feito com muito amor pra você, mas cuidado pra não entortar a plaquinha, bom, vamos pra lá, vamos por aqui. Vou pra lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vai correndo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tá quente aí em cima? Não, tá não, aí embaixo que a areia tá quente, você tá de tênis, né? Eu tô de tênis. Vai, desce. Não. Eu vou filmar você descendo, vai. Vai, escorrega e sobe rápido. Ou tá com medo? Vai. Vai, escorrega, tá quente. Escorrega, ué? Eu falei com você que ia tá quente. Tá muito quente o sol hoje. Ai, 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 tá quente. Ai. Tá quente. Ai, tá queimando, meu amor. Tá quente. Tá quente. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Ai, tá quente. Tá quente. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou aí, deixa o seu like, comenta e não deixa de compartilhar com seus amigos. Certo? Certo. Então, falou. Valeu. É? Noi. É noi. Tchau. 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 E aí